Nessa mesma noite teve um menino, pastor, olha por mim, que eu vou ter uma prova muito difícil, coisa e tal, e aí eu só gostei dessa pergunta, você estudou pra prova? Vamos lá, Senhor, em nome de Jesus, tá aqui, tô certo, tem uma prova muito difícil amanhã pra fazer, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra fala que o Espírito Santo nos lembrará de todas as coisas que o Espírito nos ensinou. Parafraseando tudo isso, tudo aquilo que ele estudou, Pai, traz a memória pra ele, todo o conteúdo que ele estudou, agora Deus, aquilo que, juro, eu fiz exatamente essa oração, aquilo que ele não estudou, que ele erre até o chute. Olhão regalado assim no outro dia, finalzinho da tarde, é pastor, rodei na prova, agora a próxima prova você estuda e faz a tua parte. Fala, galera, você está aí mais um Empreendendo no Reino, e dessa vez eu tenho a honra de receber aqui meu amigo Ismael, Ismael, seja muito bem-vindo, meu irmão, é uma honra te receber aqui no Empreendendo. Eu que agradeço o convite e poder estar conversando, poder estar trocando essa ideia contigo, e acredito que tudo aquilo que a gente vai falar vai tocar um pouquinho no coração de alguém. Amém, amém. Ismael, logo no início dos nossos podcasts, nós gostamos de entender o início da jornada dos nossos convidados. Você vem de família de empreendedores? Não? Como que começou essa história dos negócios na sua vida? Vamos lá, acabamos de gravar um outro podcast aqui. Inclusive, vou colocar o link aqui na descrição, tá pessoal? Legal, e as nossas histórias são muito parecidas, não são distintas. Achei que era só nosso penteado. Não, 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 a minha barba branca, sim, é o bolo de coco que a gente faz na dieta, só brincadeira, ninguém vai descobrir o que é. E eu patifando o podcast aqui do André. Bom, legal. André, quando tu começou a falar da tua história, e eu vi muito da minha história na tua, também não vem de família de empreendedores, por mais que eu compreenda que empreender não é somente quando a gente tem um negócio. Verdade. Empreender é quando a gente faz alguma coisa que é diferente, talvez, de tudo aquilo que a gente estava fazendo, e nós trazemos algum tipo de solução. Meu pai era muito empreendedor, por mais que ele era CLT. Minha mãe, dona de casa, mais uma empreendedora nata dentro de casa. Que legal. Fantástico isso, muito fantástico. E com todas essas questões, a nossa infância nunca foi muito fácil. Nunca passamos fome, nunca tivemos privação de alimento, nunca tivemos privação de roupa, mas era uma infância um tanto difícil. Era o pai que trabalhava, meu pai era aposentado já na época, e a renda da casa vinha da aposentadoria dele. E aí, com tudo isso, vários amigos tinham N brinquedos, e eu nunca tive acesso a tantos brinquedos, a não ser na casa dos meus amigos. Sempre tinha uma coisinha que outra, ganhava um brinquedo natal, mas era sempre um brinquedo um pouco mais simples do que alguns amigos tinham. E com isso, eu começo a me perceber empreendedor, construindo os meus brinquedos. Então, eu era menino, eu era criança, o pai pastor de igreja local. Que legal. E começa a construção da igreja. E lá na construção da igreja, eu começo a me deparar com um mundo muito fantástico, que é o mundo da construção civil. Que legal. E aí, eu vendo as pessoas trabalhar, vendo o carpinteiro serrar madeira. Eu vou serrar também. Vou pegar um pedaço de madeira e vou serrar. Serrei quantas tábuas lá que eram pras caixas, que já tava pronta. Eu lá serrando. O que que tá fazendo? Eu tô cortando a madeira. Muito legal isso. Batendo prego. Até que meu pai arrumou uma incumbência pra mim, que era desamassar prego. O prego que tava torto. E aí, eu tinha uma plaquinha de aço e eu ficava batendo prego. E na minha cabeça, eu ficava pensando, tem que ter uma maneira mais prática de fazer isso. E eu comecei a pensar um monte de coisas. Aí, tinha um vizinho do lado do prédio da igreja, ele tinha uma morsa. Pá, vou desamassar os pregos na morsa. Ia lá, demorava pra caramba, mas eu ficava lá girando. Desgirava. E aí, ele não ficava totalmente desamassado. Mas, enfim, eu comecei a criar um monte de coisa. Criava mecanismos pra N coisas lá dentro da construção civil. E nisso, eu comecei a ver muito aflorada essa questão de ideias. De fazer coisas diferentes. Ah, o André faz de um jeito. Deve ter um outro jeito de fazer esse negócio. E meus pais nunca me podaram isso. Nunca me podaram. Que legal. Meu irmão foi pra aeronáutica. E aí, via fotos dele com fuzil. O que eu vou fazer? Vou construir um fuzil de madeira. E eu tinha arminha de madeira. Que bom que foi de madeira, né? Exatamente. Arminha de madeira, carrinho de lomba. O que é carrinho de lomba? Carrinho de lomba. É o carrinho de rolimã. Não sei como é que chama. Carrinho de rolimã. É o carrinho de lomba aqui no sul. Então, era uma festa. Construir essas coisas pra mim era uma festa. E ali eu começo a me ver dentro dessa questão do empreendedorismo. E aí, eu chego lá nos meus 12 anos de idade, mais ou menos. Eu começo a perceber oportunidades. Só que hoje eu falo que eu começo a perceber oportunidades. Porque chegava a filha de uma vizinha do outro lado. Nós morávamos no mesmo prédio da igreja, na casa pastoral. A vizinha do outro lado, a filha dela, voltava da praia. Sempre na segunda de manhã. E o carro sempre com muita areia. Sempre sujo. Ela ia lá, lavava o carro. Eu disse, a senhora não quer que eu lave o carro? Eu disse, a senhora não quer que eu lave o carro pra senhora. Ah, lava que eu te dou uns trocos. Nem tinha pensado em dar uns trocos. Lavava o carro. Ah, que legal. Aí, lavava o carro da vizinha. Não quer subir na calha lá, limpar a calha, tirar as folhas. Não, eu sou super de boa. Sempre sangue doce, assim, que a gente fala. Não, não, sobe lá que eu te dou uns trocos. Uns trocos? Só gostei desse negócio. Comecei a gostar desse negócio. Mas eu nunca me atinava de cobrar alguma coisa. Sempre fazia de bom coração pras pessoas. E aí, eu entendo que um dos pontos fantásticos do empreendedorismo é essa percepção. Cara, eu vou fazer de bom coração as coisas. A grana, ela vai vir depois. Que legal. E hoje, eu costumo dizer que eu não trabalho por dinheiro. O dinheiro é o resultado da transformação que a gente gera na vida das pessoas. Sensacional. Quando eu vou olhar hoje, por exemplo, vou olhar pela grana. Eu nunca fecho o negócio. Agora, quando eu começo a perceber, puxa, eu posso auxiliar nessa transformação, o negócio sempre fecha. Que legal. Então, é uma chave aí que talvez fique para as pessoas que vão ouvir esse conteúdo guardarem. Não foca na grana, foca no resultado. E aí, eu fui crescendo. Quando me percebi ali nas aulas de educação artística, eu vi que tinha uma veia artística relativamente bacana. Fazia alguns desenhos bem bonitos, assim, tipo o Pablo Picasso, assim, aqueles que rabisca. Mas eu gostava de desenhar avião, gostava de desenhar carro, gostava de desenhar... Nunca fui um desenhista profissional. Mas eram os desenhos que ele tinha um certo sentido. E eu pensei, puxa, mas você não podia arrumar um negócio desse que dava esses trocos, né? Vou pintar a parede, fazer letreiro. E aí, me vi em algumas padarias, alguns açougues aqui da nossa cidade, pintando letreiro dessas... Isso com quantos anos? Lá, eu já tinha uns 13 para 14. Ah, legal. Então, e aí essa questão das letras, eu levei até depois que eu comecei a trabalhar na indústria. Eu comecei a trabalhar com 15 anos na indústria. E todos os setores que eu passava, eu me percebia empreendendo naqueles setores. Que legal. Teve uma máquina específica, que eu trabalhei isso já bem mais para cá. Uns 10, 12 anos antes de encerrar a minha atividade industrial. Eu fiquei 23 anos. Uau, na indústria. Quase 24. 23 anos, 7 meses e 15 dias na indústria. Uns 10 anos antes de sair, eu chego uma máquina, um slither, uma máquina de corte. Que quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a ver como é que era esse processo de corte. Eu chamei um dia o chefe do setor. Seu Paulo, vem cá, dá uma olhadinha aqui. Se nós pegarmos quatro máquinas, essa aqui é tesoura elétrica na indústria têxtil. Nós prender com fita crepe aqui na mesa. Aí pega um enrolador aqui, lá daquele outro setor, encosta aqui na frente, passa os panos ali, enrola na máquina, já vai sair cortado. Ah, essas ideias de jirico, rapaz. Cortar, puxar os panos na mesa. O slither era a cria lá daquela ideia lá, quando eu tinha 15 anos de idade. Rapaz. Só que chega uma máquina crua, precisava de dois operadores. Porque daí tu precisava ficar puxando as arestas do tecido, que já era um processo que tinha numa outra máquina lá. E eu pensando, cara, tem que tirar um cara dessa máquina, tem que ser só um cara. Falei lá, solda uma argola num lado, bota do outro, puxa a aresta lá do outro lado, puxa aqui e fica só um cara puxando. Aí tu puxava, ficava aquele monte de sobra de tecidos assim embaixo da máquina. Tinha que ir lá, juntar, bota no saco. Não, vou botar um aro aqui, que daí eu já puxo, já cai dentro do saco de resíduo. E assim foram indo as coisas. Pra embalar, tinha que tirar, bota no carrinho. Não, vamos botar um ferro aqui, vamos colocar um plástico filme, vamos fazer um suporte aqui, tu liga a máquina, passa de um lado, passa do outro, tá embalado. Embalava a peça inteira. Resumo, tu tinha uma produtividade em torno ali de oito rolos por dia. Com todos esses ajustes, as gambiarras, não é gambiarra, é adaptação técnica. Ah, entendi, adaptação técnica. Com todas essas adaptações técnicas, uma pessoa conseguia trabalhar e nós conseguimos chegar até 40 rolos por dia. Uau! Cinco vezes o que se produzia. De oito pra quarenta. Caramba! Esse é o resultado de empreendedorismo dentro de CLT. Por isso que eu digo, que ser empreendedor não é somente eu ter um negócio próprio. Sim, é o intraempreendedorismo, né? Exatamente. Eu jogar todas essas questões pro ambiente onde eu tô relacionado. E aí, durante algum tempo, eu pensei, isso não é o que eu quero trabalhar, não é o que eu quero fazer. E aí, sempre muito resistente com a questão de sala de aula, de estudos. Ah, não gosto de estudar. Eu coloquei um negócio na cabeça que eu não gostava de estudar. Como que foi essa percepção de não é o que eu quero trabalhar, não é o que eu quero fazer? De onde isso surgiu? Você lembra de como era o sentimento da época? Lembro. Era quando era uma atividade muito repetitiva. Eu tinha que fazer uma coisa. Quando eu inovava uma máquina, eu ficava maravilhado. Ficava aquela hora. Que nem a gente fala aqui no centro, eu ficava tipo pinto no lixo. Aquela loucura, né? Ah, que massa! E aí, tá, passou a novidade da máquina, eu começava a murchar. Ah, tem que trabalhar de novo. E eu comecei a perceber, não é o que eu quero fazer. E aí, começaram a surgir algumas oportunidades. Lá também, várias criadas por nós dentro da indústria. E acabei me acidentando. Um acidente de moto, duas motos de frente. Uma fratura bem significativa na perna e joelho, fêmur e joelho esquerdo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, eu fui para a área administrativa da empresa. Eu comecei a ver muitas novidades, porque eu rodei por toda a parte industrial, 100% da parte industrial. Operei todas as máquinas dentro da indústria, passei por todas as atividades. E depois, eu fui viver isso dentro da administrativa. Que legal! Eu comecei a achar bacana esse negócio até que eu caí dentro do setor de compras, de paraquedas. Me pegaram aqui, vem para cá, vá para compras. Como é que faz? Te vira. Olha. Foram as palavras que eu ouvi. Te vira, cara. Dá um jeito. Faz. Eita. E sempre foi assim. Eu sempre ouvi muito te vira. E aí, isso... Talvez as pessoas falavam te vira. Não, esse cara tem ideias legais, ele vai conseguir se virar. Que siga. Ou talvez... Aí, eu não sei se... Primeiro ovo, primeira galinha. Eu não sei se foi a primeira galinha. Aham. Enfim. Mas fica naquela. Primeiro ovo, primeira galinha. Não importa. O importante é que eu vou lá e eu sei que eu vou conseguir dar um jeito. Então, eu desenvolvi muito isso a partir das ideias, a partir dessa criatividade para um presentaço que Deus me deu. Que legal. Talvez... Foi o segundo melhor presente. O primeiro melhor presente é a Xelinha, que está aqui junto com a gente. O segundo melhor presente... Vocês têm que ver a cara que ela fez aqui nos bastidores, cara. Esse marido ganhou uns pontos agora, hein? Segundo o maior presente que eu ganhei de Deus foi a criatividade. Que legal. Essa questão de olhar para as coisas e puxa, dá para fazer diferente. Eu acho que isso diz muito sobre a atitude empreendedora. Essa atitude de... Eu não sei como, mas eu sei que eu vou chegar lá e vou desenrolar. Eu vou fazer... Vai acontecer. Eu acredito que só quem é empreendedor tem essa segurança no lugar de insegurança. Porque, de fato, não tem nenhuma prova que vai dar certo. Não tem nenhum... Nada que te dê essa convicção, mas por dentro você tem essa convicção. Quando eu chegar, vai acontecer. Vai funcionar e eu vou chegar e vai resolver. Então, eu acredito muito que esse instinto empreendedor é o que gerou isso em você, né? Não só a criatividade de ter boas ideias, mas eu acho que a criatividade é uma resposta dessa crença tão bem enraizada, que é a crença de quando eu chegar, vai funcionar. É, verdade. E aí eu entro no quesito fé. Tá muito enraizado todas essas coisas. Eu nasci num lar cristão, os meus pais pastores. E hoje eu pastorei uma igreja, também tenho uma empresa de desenvolvimento humano. A gente trabalha com mentorias, treinamentos de líderes. E toda essa questão, ela tá muito pautada na fé. Porque a fé é essa certeza. Eu vou botar o pé e eu sei que o chão vai aparecer. Ter essa convicção, pra mim foi muito forte. E conseguir conectar todas essas coisas. E ter a sensibilidade de poder ver o que o Espírito Santo tava fazendo com tudo isso. As conexões que eu faria com todas essas coisas. E aí eu falo conexões porque eu consegui conectar com o André. A gente não consegue descobrir como que exatamente foi. Eu só sei que ele respondeu, eu respondi uma caixinha de perguntas, ele respondeu a caixinha que eu tinha colocado. Nossa, olha só, o cara respondeu, que massa. E ali criamos uma conexão. E depois, sendo mentoreado pelo André, ele... Só uns 10 minutos de conversa. Ele, cara, posso te perguntar uma coisa? Eu pergunto, como é que é tal coisa? Não, assim, bá, fica maravilhado. E depois você vai, começa outra, fica maravilhado também. Sim, cara, parabéns, você tem um chamado apostólico. E aí eu pego essa questão do chamado apostólico e aí com toda essa vertente que o Espírito Santo vem trazendo pra nós de negócios e negócios à luz da Bíblia, puxa, esse chamado apostólico ele não pode ser simplesmente pra púlpito. Exatamente. Ele não é simplesmente pra púlpito. Às vezes a gente tem essa questão, se fala de dicotomia, não é não? O sagrado, o profano, não é não? O ministério e o negócio está tudo junto. Quando eu consegui compreender que não existe vida teste, como diria um amigo meu, que era drogadito, que morou lá em casa, ô, Mael, não tem vida teste. E eu parei pra pensar, não tem vida teste mesmo, cara. Não tem, a gente fala sobre o espetáculo da vida, mas é um espetáculo que a gente não ensaia. Verdade. A gente já entra em cena. Já vai lá valendo. Exatamente, é valendo, não tem brincadeira. Então quando a gente pega todas essas coisas, não tem vida profissional, vida pessoal, vida ministério. Existe vida, e eu vejo vida como uma laranja com vários gomos. E aí eu percebo que não, se eu estiver bem no ministério, eu não vou estar bem no negócio. Mas quem disse que tem ministério separado de negócio? Quem disse que tem negócio separado de ministério? Verdade. E a gente não está falando de uma forma pejorativa, ah, igrejas que enxergam a igreja como um negócio. A igreja é um negócio sim, e o lucro desse negócio são vidas salvas por Jesus Cristo. Exato. E isso também dentro do mundo corporativo, é a minha percepção. Ontem ainda, eu respondendo uma caixinha de perguntas, a gente está aqui no evento da Chaminé, que é o homem e mulher de negócio da nossa igreja. E aí, como equilibrar ministério e vida profissional? Ué, sabendo que a profissão é o palco do ministério. Exato. E quando eu ouvi essa frase, foi do Joe, filho do... Jorge Nishimura. Jorge Nishimura. Que já passou por aqui, inclusive, episódio na descrição, hein, gente? Legal. Ele... O Joe, ele falou, gente, aquela forma toda... Gente, o trabalho é o palco do ministério. Falando daquela forma tão calma, tão tranquila, e eu, meu Deus. E aí, quando ele falou isso, nós estávamos lá na Universidade da Família fazendo a formação do Career Direct e do Personality ID. E aí, eu pensando, eu estava no setor de compras ali naquele processo de transição, não, eu não quero trabalhar com isso. A gente volta lá na história. Às vezes, eu vou dar uma escorregada para o lado. Fica tranquilo, E aí, eu parado, nossa, como que as coisas vão acontecer? Quando eu fiz o Career Direct, para mim, foi fantástico o resultado daquilo, porque eu descobri, meu, eu nasci para esse negócio. Que legal. Eu nasci para usar tudo aquilo que eu recebi de qualidades do Senhor, exatamente tudo que eu recebi de qualidades do Senhor, em prol das pessoas, em prol das pessoas também conhecerem a Jesus, as pessoas ouvirem falar de Jesus. Que legal. E aí, nessa pegada, eu trabalho hoje com desenvolvimento humano, dentro da metodologia coaching. Coaching não é do Satanás, está bem claro. E é importante. Quem fala isso, não conhece. Exato. E eu vejo tanta... Tem coisa que fica... Tem um hype, né? De criticar. Então, assim, a gente... E a igreja abraça esse hype de forma, assim, até infantil, né? Que é... Ah, vamos criticar coach. Mas, cara, você já fez um processo? Você sabe como é? Você sabe como funciona a metodologia? Não, é que eu vi um... Cara, falar sem conhecer é sempre um problema, né? Sim. Agora, eu só quero voltar um pouquinho aqui que você estava falando sobre o chamado apostólico. Eu vejo uma percepção que eu tenho de Deus restaurando cada vez mais essa característica do chamado apostólico dessa maneira. de pessoas que entendem que não é um cargo, não é uma hierarquia, o apóstolo, ele não é o cara que manda mais. É simplesmente uma vocação. É a vocação do cara que pega o facão, sai abrindo a mata e fala, pronto, gente, agora tem um caminho, podem vir. E... Quando a gente fala muito sobre o apóstolo, muitas pessoas têm a visão do apóstolo é o cara que edifica novas obras, novas igrejas. mas não necessariamente uma das maneiras que Deus deixou claro pra mim em 2012, eu lembro do ano 2012, sobre o ministério apostólico na minha vida, foi o senhor falando, olha o que você faz nos negócios. Tudo que eu me dava bem era começando do zero. Eu sempre sou convidado, sempre fui convidado pra implementar a área de vendas, pra começar o setor comercial, pra estruturar. E isso é o chamado apostólico. E eu lembro que... Estão diante de dois apóstolos aqui. Falar até uma voz diferente, ou apóstolo. A voz apostólica, né? A voz apostólica. Nossa, dá o nome num podcast aí, fazer voz apostólica. Tem uma característica que eu ouvi também de um homem de Deus que eu admiro muito, ele disse o seguinte, nos últimos dias, os apóstolos não edificarão apenas obras, mas principalmente edificarão pessoas. E é o que você faz. eu tô rindo aqui, mas tá minha cabeça borbulhando. VanCast. Voz apostólica nos negócios. E é assim, é assim que brotam as coisas. As coisas vão brotando. Quando tu vê, zá, pum, chegou. E aí eu entendo que foi uma habilidade fantástica que eu recebi de Deus. Eu louvo a Deus por essa habilidade. Louvo a Deus por isso, por poder... Algumas pessoas... Só preciso de tal coisa. Do jeito, vamos lá. Ah, esse excesso de confiança. Aí uma vez eu parei pra pensar, será que é excesso de confiança ou saber o potencial que Deus colocou dentro de mim? E aí nessa vibe de autoconhecimento, claro que é uma linha muito tênue. Eu ia te perguntar isso, qual a diferença na sua visão? É uma linha muito tênue. Eu posso pegar essas coisas, todas que Deus me deu, e isso glorificar o Senhor. Ou eu posso simplesmente... Eu sou o cara. Me chama que eu dou um jeito. E muitas vezes, André, a minha percepção é que nas palavras a gente vai roubar a glória de Deus. Às vezes no pensamento a gente está roubando a glória de Deus. Então, eu sempre tomo muito cuidado com tudo isso. E às vezes, na brincadeira, e eu sempre tomo muito cuidado com essa brincadeira, você diz, não, joga no peito aqui que nós vamos dar um jeito. Vamos lá. Deus me deu habilidade para fazer isso. Então, eu sempre trago essa questão. Às vezes, no final de uma palestra, nossa, que palestra que foi ser essas. Cara, glória a Deus por isso. Às vezes, no mundo corporativo, glória a Deus. Que legal o cara falando glória a Deus. Que palavra bonita. Finaliza uma pregação, às vezes, de domingo. Sabe aquela pregação? Meu Deus do céu, que vergonha essa palavra. Quando vem aquela fila de irmão, pastor, essa palavra falou comigo. Sabe quando você prepara o sermão? Prepara para o norte, ele vai para o sul. Deus do céu. E aí, chega e diz, pastor, que maravilha. Glória a Deus por isso. Eu sempre tenho essa questão do glória a Deus, mas não como um jargão ou como uma palavra. Eu internalizo como se fosse um processo de ancoragem. que a gente trabalha dentro do coaching. Ancorando isso, glória a Deus de fato. Xeninha é meu controle de qualidade para várias coisas. E eu não uso essa palavra controle de qualidade lá em cima do púlpito como pejorativo. Xeninha, a palavra foi clara? Foi, foi muito clara, foi uma palavra legal. Glória a Deus por isso. E normalmente, a gente fala isso quando a gente está indo para casa. Xeninha, a palavra foi clara? Foi, foi clara. Pô, só aquela parte lá que não deu para compreender muito bem. Ah, mas então o Espírito Santo não agiu. A gente precisa compreender que a gente vive num liquidificador que às vezes se a gente apertar a velocidade errada, não vai misturar direito o que precisa ser misturado. Porque como nós somos instrumentos do Senhor, e aí a gente entra nessa linha muito tênue, eu preciso tomar cuidado daquilo que eu estou falando, da forma como eu estou falando, da forma como eu estou fazendo. E eu tomo esse cuidado atendendo os clientes, olho no olho. Legal. Tem pessoas que dizem, cara, eu sou ateu. Cara, que massa, que legal você ter coragem de falar isso daí. E que bacana, cara. Me fala um pouco mais sobre o ateísmo. Eles comentam, e eu falo isso de uma forma respeitosa. Interessado mesmo. Eu respeito a pessoa. E normalmente as pessoas às vezes perguntam, cara, de onde é que vem esses negócios que tu fala? Cara, eu leio a história de um rei, o rei mais rico que passou aqui na Terra. Que rei é esse? O rei Salomão. Rei Salomão, mas qual livro? Cara, está num livro que talvez você não concorda pela tua crença que está dentro da Bíblia. Ah, mas a Bíblia, cara, eu leio como a história. Eu estou dentro de um corporativo fazendo uma questão às vezes de conexão com isso. Cara, eu leio como a história. E eu leio todos os dias a história desse rei. E o fantástico é que todos os dias que eu leio provérbios, algum trecho daquele texto do dia de provérbios, eu trago para o dia. Que legal. E aí eu não entendo que é eu que estou trazendo. Não é mais que é eu. Mas fui eu que busquei aquele trecho. Mas quando ele sai, é uma responsabilidade minha. Mas dentro, quem processou foi o Espírito Santo. Que legal. A Antor faz o match perfeito entre varejista e profissionais autônomos disponíveis para atuar sob demanda por meio de uma nuvem de pessoas. O aplicativo permite a conexão entre oferta e demanda, solucionando o maior desafio do varejista, que é ter mão de obra disponível a qualquer momento. Entendendo que a demanda do varejo é diferente em dias da semana, do mês, do ano, a Antor consegue conectar profissionais para atender o exato momento que a loja precisa, tornando possível pagar apenas por hora trabalhada e quando houver necessidade. O Gig Economy, como é conhecida esta modalidade de prestação de serviço, já é realidade no mercado de transportes, entregas e alimentação que conhecemos. Com a chegada da Antor, se torna possível também a alocação de mão de obra sob demanda. Antor Ismael, me conta uma coisa, você tem uma empresa de desenvolvimento e você pastoreia uma igreja local. Sim. Como não misturar as coisas no aconselhamento você usar ferramentas de desenvolvimento e no processo de desenvolvimento você não ministrar, aliás, você vai ministrar, mas você entendeu, não transformar um processo de coach, por exemplo, no aconselhamento pastoral? Vamos lá, eu tirei bastante de mim, bastante de mim, por favor, me corrija até ao vivo aqui se eu estiver errado, mas eu tirei muito de mim de falar vai por aqui, muito. E isso aconteceu quando uma vez uma pessoa, pastor, preciso conversar com o senhor e tudo mais, o meu gabinete normalmente é na borda do tablado lá onde fica o cúlpito, senta aqui no meu gabinete. O pastor precisava que fosse lá na sala. Então tá, vamos lá na sala, pastor, vou me separar, o que o senhor acha? Eu não acho nada. Eu não trabalho com acho, eu trabalho com o que a palavra fala e a palavra fala que Deus uniu não separe o homem, mas é uma palavra que se vai respeitar tanto quanto aquela palavra honra pai e mãe e tem gente que não respeita. Quanto tantas outras palavras e quando eu me vi falando aquilo ali, eu senti uma pastão grande dentro do meu coração porque eu não estava dizendo que a pessoa tinha que fazer e eu entendo que da mesma forma como Jesus, ele chegou para um cego, o que você quer que eu te faça? Eu quero um McDonald's, Big Mac, o número um do outro, deu um McDonald's. Eu quero ver. Quando Jesus pergunta, ele está validando aquilo que de fato a pessoa gostaria. e se essa pessoa, eu queria um cajado novo, será que Jesus não faria um cajado novo para aquela pessoa? E aí eu comecei a pensar, puxa, eu preciso muito mais perguntar, que isso está dentro, muito dentro do processo de coaching, é muito vivo dentro do processo de coaching, perguntar e contribuir para que a pessoa, ela consiga desenvolver o pensamento e ela conseguir encontrar essas respostas e vem validar essas respostas comigo. Entendi. Então, muito mais direcionando as pessoas para que elas venham compreender. Ah, pastor, mas onde é que está? Você olha lá no livro de João, capítulo e tal, dá uma olhada nisso aqui, semana que vem a gente volta a conversar, pode ser? Legal. Para que eu não chegue e diga para a pessoa, não, vai por aqui. Vai por esse lado. Porque as pessoas, elas querem ter um... Não, eu fiz porque o pastor falou. Ah, isso é. Não, uma amuleta emocional, né? Exatamente. Não, eu fiz porque me falaram. Ah, deu errado porque, é claro, eu fui na onda do pastor e graças a Deus eu não carrego nenhuma dessas mochilas de alguém dizer ah, me fez errado porque eu fui na onda do pastor. Porque eu trabalho junto à construção do pensamento. E isso me veio com a leitura de um livro do John Stott, Crer é Também Pensar. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Cara, aquilo ali para mim foi fantástico. Eu preciso, como pastor, no aconselhamento ser um facilitador também do pensamento das pessoas. Exato. Porque tem muitas pessoas, André, acredito que talvez lá na tua igreja aconteça a mesma coisa. Não, eu vou fazer tal coisa. Por quê? Porque está todo mundo fazendo. Uhum. Um assunto muito sensível dentro das igrejas olhando de fora quem não conhece o contexto igreja é dinheiro. Uhum. E já chegaram algumas pessoas onde eu vim trazer uma contribuição. Você sabe o que você está fazendo? Ah, o pessoal está contribuindo e coisas. Não, você pega a contribuição, volta, compreenda o que você está fazendo e depois você traz. Sim. Muitas pessoas dizem que eu estou errado nisso. Uhum. O Espírito Santo me traz paz no coração que eu faz essas questões. Porque aí as pessoas, elas compreendem o que elas estão fazendo. Então, pode ter alguém lá na nossa igreja, na nossa congregação local que diz, ah, não compreendo muito bem o que eu estou fazendo. Pode. Não só pode. Vai ter. Uhum. Mas nós procuramos facilitar muito essa questão. Olha só. A gente está fazendo isso por causa disso. A gente está fazendo isso por causa daquele outro. Porque daí a gente quebra essa questão de criar pessoas que são alienadas. Exato. Deixa eu perguntar para o pastor se eu posso ir no choque. Cara, eu acho que eu vejo assim pela experiência que tem uma parte que da igreja que são crianças e você precisa amá-los como crianças e cuidá-los, cuidar deles como crianças e criança às vezes você tem que direcionar de forma mais específica. Mas sempre apontando para o caminho do crescimento. Sim. Você ainda não tem essa maturidade para decidir isso sozinho. Eu acho como pai que a melhor decisão é por aqui. Mas vamos lá. Deixa eu te explicar o porquê eu chego nessa conclusão. Explico todo o meu racional. Você concorda com isso? Concordo. Então beleza. E eu acredito que talvez usar essas ferramentas de pergunta ou ferramentas do coach mesmo de perguntar ajuda a pessoa a ter essa clareza antes da decisão. Que não seja uma fé cega. Exato. A fé ela é pautada no ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Exato. E o que eu acho bacana no coaching é que não é simplesmente um negócio que tem a minha cabeça. Foi um negócio que tem uma base e que a gente consegue encontrar toda essa base dentro das escrituras. quando eu comecei a pesquisar sobre esse mundo do coach quando eu fiz a minha primeira formação tinha uma ferramenta de visualização. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei de pé fecha os olhos respira fundo Senhor em nome de Jesus que nada do satanás é na minha cabeça Senhor em nome de Jesus eu te peço agora nesse momento blinda minha cabeça que eu não sei o que porque eu fiquei orando. Eu já participei de um evento lá eu trabalhei na Febra Cis e aí ele ia ter um exercício e aí tinha um camarada que era pastor ele levou as duas cilhas e aí ele assim quando apaga a luz e fecha a porta a gente faz de tudo pra não abrir a porta porque a luminosidade de fora vai atrapalhar e quem tá no exercício vai eu tenho que sair eu tenho que sair daqui calma não vai acontecer nada não eu tenho que sair daqui vocês estão querendo me prender aqui cara, apavorado pastor pastor mas a sua espiritualidade é tão frágil que você acha que vai entrar um negócio assim ainda que fôssemos mal intencionados você acha que vai entrar um negócio no seu corpo não, não, não é isso não é isso e foi embora sabe que loucura cara e aí André quando a pessoa tava induzindo olha só pensa em não sei o que o que você tá vendo o Espírito Santo ele vem suavemente sussurrando no meu ouvido assim quero trazer a memória aquilo que me traz esperança que legal é isso aí e aí eu desarmei e era uma ferramenta que a gente tava visualizando o futuro ah, mas o futuro a gente não sabe se vai acontecer sonho é o que? pode ser alguma coisa que aconteceu pode ser alguma coisa que vai acontecer e Deus também fala com nós através de sonhos cara, e a Bíblia tá recheada eu me preocupo um pouco com essa questão vossos jovens terão visões e sonharão os nossos velhos você tá sonhando muito já tá começando a sonhar mas enfim e aí aquilo me trouxe uma paz e aí tinha outros irmãos cristãos lá também era uma turma de setenta e poucas pessoas e aí eles ah, mas porque a Bíblia e não sei o que e coisa e tal e aí batendo na na trainer e aí eu já tinha comentado com ela que eu era pastor e tudo mais ah, eu sou pastor vim aqui aprender algumas coisas tô com ideia de ter uma empresa de desenvolvimento humano e tudo mais e aí nisso ah, eles bateram muito forte nela aham e o que que será que a Bíblia fala sobre tudo isso temos um pastor aqui na frente o filho é da mãe que ele vai nos responder ah, e e o Espírito Santo me trouxe transformai-vos pela renovação do alvação é isso aí para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus às vezes furar o pneu do carro é a boa agradável e perfeita vontade de Deus mas por eu não ter transformado a minha mente eu acho que é o inimigo faz um pouco de sentido isso aham então às vezes a gente pensa que boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a nossa vontade aham gente glória a Deus quando é eu louvo a Deus quando acontece as coisas como nossa puxa que legal aconteceu da maneira como eu gostaria que acontecesse mas eu vou dizer 95 99% das vezes é diferente do que eu espero é diferente da minha expectativa aí tem um trecho da palavra que o Espírito Santo ele vai mostrar para a igreja as coisas que vão acontecer isso está revelado nas escrituras então quando a gente olha para essa questão do desenvolvimento humano a gente já sabe que aquilo que o homem plantar ele vai colher pastor ora para mim essa foi muito legal contar uma história de igreja pastor ora para mim porque vai fechar o meu contrato de trabalho e eu estou com medo de não passar no contrato vamos orar é muito assim muito no clique assim que o Espírito Santo vem e traz várias coisas e aí eu fui orar com essa irmã o Espírito Santo mandou perguntar para ela você trabalhou para passar muito bom e aí quando eu fui fechar senhor você trabalhou para passar vamos orar senhor em nome de Jesus tua filha está aqui diante de mim vem pedir para fazer uma oração porque amanhã vem esse contrato dela mas senhor ela não tem a convicção de que ela trabalhou como alguém que trabalha para ti então a minha oração nesse momento é que ela seja demitida amanhã amanhã de manhã antes dela começar a trabalhar que ela seja demitida mas para mostrar que tu é o senhor o meu pedido é que ainda nessa semana se abra uma nova porta para que a tua filha possa trabalhar como digna de uma filha de Deus e ela com o olhão regalado assim em nome de Jesus amém ela amém no outro dia de manhã 7h25 da manhã pastor fui demitida eu respondi glória a Deus mas foi meio que no automático glória a Deus e já emendei escrevendo lá no whatsapp fica tranquilo porque essa semana Deus vai abrir uma nova porta para ti quinta-feira ela começou a trabalhar num outro emprego com uma pegada totalmente diferente que legal nessa mesma noite teve um menino pastor olha por mim que eu vou ter uma prova muito difícil coisa e tal e aí eu só gostei dessa pergunta você estudou para a prova vamos lá senhor em nome de Jesus está aqui tem uma prova muito difícil amanhã para fazer senhor em nome de Jesus a tua palavra fala que o Espírito Santo nos lembrará de todas as coisas que o Espírito nos ensinou parafraseando tudo isso tudo aquilo que ele estudou pai traz a memória para ele todo o conteúdo que ele estudou agora Deus aquilo que juro eu fiz exatamente essa oração aquilo que ele não estudou que ele erre até o chute um leão regalado assim no outro dia finalzinho da tarde é pastor rodei na prova agora a próxima prova você estuda e faz a tua parte legal então não tem como eu desassociar essas coisas plantou eu escrevi uma frase uma vez não foi no stories ou foi no twitter que dizia o seguinte nós trabalhamos arduamente para ser aquilo que nós somos exatamente agora nós investimos arduamente você que está nos ouvindo aqui eu estou aqui já mexendo teu público você investiu arduamente para você ser exatamente o que você é agora você investiu arduamente para você estar no posicionamento que você está exatamente agora por que eu digo isso? a gente volta para aquela questão academia por que eu estou fazendo academia? porque quando eu tiver 80 anos eu quero jogar meu filho meu neto para cima eu quero depender o mínimo possível das pessoas eu acho que o filho quando você tiver 80 anos vai ser mais pesado para você jogar assim para cima dependendo eu estou puxando bastante ferro mas eu falo filho neto porque sei lá quando vem daqui a pouco adota eu não sei não sei o que Deus tem para os próximos capítulos eu só sei que é fantástico isso eu tenho certeza que é fantástico mas eu treino para isso eu treino para que eu consiga conservar o que Deus me deu o mais o máximo possível porque aí eu faço mordomia aí eu volto de novo para os negócios eu tive uma treta com Deus ano passado tive uma treta com Deus porque eu entendi não o André não tem grana não André entra aí vamos lá vou te atender de graça e coisas e tal e aí era sempre água morna esses projetos sempre água teve um projeto que foi bom o cara foi pau ferro o cara honrou perdão aquilo que ele estava recebendo mas o restante tudo água morna e aí um dia o Espírito Santo disse assim você não está fazendo uma boa mordomia do capital intelectual que eu te dei qual eu arregalei o olho e caí para trás da cadeira como assim eu tenho que fazer mordomia do capital intelectual eu tenho que fazer mordomia do capital intelectual eu tenho que fazer mordomia do corpo quando fala mordomia normalmente é grana quando fala mordomia igual dízimo igual oferta igual dinheiro dinheiro não mordomia de tudo tudo mordomia do tempo o senhor falou comigo através de um homem de Deus falou o seguinte Deus dizendo eu sou o proprietário do potencial que você administra ele é o dono do potencial que não é meu o talento não é meu o dom não é meu o dom é dele e eu só sou o mordomo que a gente pensa sobre fé e trabalho o tempo todo você já sabe né mas agora eu quero te contar uma novidade no dia 6 de maio vai rolar um evento para você colocar na prática o que é viver fé e trabalho vai ter muito networking mão na massa para você não só ouvir os palestrantes mas aprender fazendo você vai ter a oportunidade de fazer o seu plano de kingdom business juntando fé trabalho e seu propósito de vida sair de lá com tudo isso para aplicar no dia a dia e muito mais eu vou estar lá como um dos palestrantes do lado do pessoal do tela do Gustavo Hipólito e do Paulo Maitá CEO da Bluefields não perca o Bluefields Summit no dia 6 de maio em São Paulo acesse o Instagram da Bluefields e se inscreva pelo link na bio entre missões e trabalho faça os dois agora falando ainda sobre negócios Ismael nessa fase da sua vida você está à frente da Chominec aqui no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul coordenadoria de homens e mulheres de negócios quadrangulares como isso surgiu o que faz a Chominec onde habita do que se alimenta vamos lá isso é uma longa história meio que volta tudo um dia em 2010 eu vou contar uma história muito rápida que aconteceu lá dentro da indústria em 2006 me chamaram logo que eu já tinha em 2005 eu me estentei daí um ano depois que eu estava trabalhando já dentro do administrativo o RH me chama e eu muito bobão sempre fui muito brincalhão e aí toco o telefone e disse vem aqui no RH foi um prazer trabalhar aqui perto da minha mão foi um prazer foi um prazer o que foi o RH me chamou estou indo embora sempre brincando com isso sentei fala seu JP que era o apelido que ele tinha pois bem Ismael o que tu acha de estudar tá louco ficar quatro anos trancado dentro de uma faculdade que isso olha só gente daqui um tempo nosso contador vai se aposentar e a gente quer ter uma pessoa já um backup pra quando ele se aposentar poder tá louco não vou estudar não ficar quatro anos preso na minha vida dentro de uma faculdade tem certeza tem a empresa ajuda nós vamos te ajudar não quero ele pegou o calendário de mesa e fez um círculo naquela data do dia eu olhei assim eu entendi fui embora quatro anos depois André no mesmo dia do mês toca o telefone como é que sai o seu Ismael foi um prazer aí o RH me chamou a gente mora com isso aí cheguei no RH ele abriu a gaveta tirou um calendário e colocou na minha frente deixa eu olhar aquele calendário calendário de 2006 Ismael tu lembra o que aconteceu nesse dia quatro anos atrás não lembro nem que eu comia lembrar que aconteceu quatro anos atrás quatro anos atrás nós tivemos uma conversa eu peguei esse calendário e marquei verdade a gente conversou hoje eu poderia estar te chamando aqui pra apertar tua mão e dizer parabéns você está parabéns pela tua formatura e parabéns pela tua promoção só que infelizmente quatro anos se passaram eu não posso te falar isso olha como você acha que eu saí daquela sala nossa eu não sabia se eu voava no pescoço do cara se eu abraçava ele chorava se eu abraçava e agradecia mas hoje eu agradeço imensamente a João Paulo Gerard por ter feito isso porque naquela semana eu fui me matricular que legal fazer ciências contábeis quando nós chegamos pra estudar eu igrejeiro nato filho de pastor ministério de louvor vamos fazer o semi presencial que era o que cabia no bolso empresa igual custou custei a metade glória a Deus por isso e não os encontros presenciais vão ser nas quartas-feiras ah maravilha quarta-feira não tem culto beleza quando a gente chega na quarta não mudou pra sexta meu Deus sexta-feira a gente faz louvor na igreja e nessa época minha mãe era pastora da igreja mãe olha só porque na sexta e não vai dar pra nós estudar vocês vão estudar olha vão estudar aqui o louvor da igreja a gente vai dar um jeito eu me admirei hoje eu olho assim eu me admirei da sabedoria da minha mãe com tudo isso começamos a estudar até a metade do curso toda semana a gente queria parar porque a igreja porque onde já se viu fomos criticados por muitas pessoas muitas pessoas criticavam condenavam ah porque não sei o que porque vocês são os ingratos vocês são isso vocês porque todo crente que vai pra faculdade desvia enfim continuamos e o Espírito Santo sempre trazendo aquela paz de continuar em meio a nossa guerra até que um dia o Espírito Santo disse assim eu vou usar vocês em determinados lugares que vocês vão precisar do diploma de vocês que legal e nós nunca entendemos aí um dia fomos chamados pra fazer uma visita numa pessoa da área política lá de Canoas e fomos na casa dessa pessoa e fomos receber ah tá entra fim de tarde cheirinha com crachá no pescoço daí conversa vai ah pois é vocês só vocês são só pastor né aquela meio uma pegada meio desprezo assim tudo certo sempre matei no peito essas questões e aí eu brinquei ah cheirinha tá trabalhando ainda não bateu o cartão vocês trabalham sim a gente trabalha mas vocês tem formação sim o que vocês se formaram ciências contábeis quando eu fechei a boca o Espírito Santo disse chegou o momento não vou mandar fazer uma janta e vocês querem um café querem uma água meio que colocaram um tapete vermelho e ali mudou a forma como nós fomos tratados e Jesus pode chegar naquela família que benção assessores desse político aceitaram Jesus foi um mover muito fantástico que legal de Jesus nessas famílias e aí o Espírito Santo deixou bem claro aqui começa a a usar esse diploma porque a gente tinha na cabeça capaz que Deus não precisar de um diploma Deus é Deus cara Deus é Deus Ele faz o que Ele quiser do jeito que Ele quiser não foi bem nessa questão e aí nisso segui estudando e aí eles comentaram a gente vai porque a coordenadoria da Chominec já tem acho que uns 30 anos eu lembro que eu era pequeno o emblema da Chominec o logo da Chominec era dois homens com uma vara carregando um cacho de uva gigante alusivo àquela palavra da Bíblia né nossa que legal que bacana e eu olhei aquilo uau teve um negócio assim que parece que incendiou o coração eu tinha lá uns 12 anos de idade e aí ó precisa trocar e coisa e tal a gente queria alguém com formação que tivesse não sei o que olha que legal e aí pediram pra enviar um currículo eu não sou remunerado com o Chominec é um trabalho voluntário dentro da igreja e aí tá fiz um currículo montei isso nossa estudei tanta coisa mandei o currículo e disse não beleza me chamaram pra conversar você vai assumir a coordenadoria que legal o que a gente quer é trazer essa questão de capacitação pros empresários da igreja graças a Deus a gente não vê aquela visão de ah o empresário é quem só vai financiar a igreja a gente tem essa essa liberdade de poder trazer o que a Bíblia de fato traz acerca dos negócios pra contribuir com essa capacitação dos empresários eles entenderem que a missão deles não é só comprar o painel de LED da igreja a missão deles não é financiar um terreno novo não eles tem uma missão muito maior que é levar Jesus no meio dos negócios e aí lá no livro do Ed Silvoso do Rio para os Negócios se eu não me engano é ali que fala que existe mais ação demoníaca dentro de uma sala de reunião do que em qualquer outro lugar da face da terra verdade e se a gente compreende isso é fantástico porque a gente aprendeu eu aprendi desde pequeno depois que pega o dinheiro o que o pai e a mãe falavam pegou o dinheiro na mão o que o pai e a mãe falavam a minha mãe falava o do dízimo a lavar a mão vai lavar a mão vai lavar a mão porque dinheiro é sujo a gente aprendeu desde pequeno que dinheiro era sujo ah quando fala de política daí pegando as três esferas que o Ed fala política e igreja não se mistura então deu infelizmente vai vai separando essas coisas a educação quantas pessoas que talvez estão nos ouvindo aqui que brincavam com um quadro e giz eu era uma pessoa que eu gostava de brincar de escola de escrever num quadro com giz e coisa e tal achar fantástico mas deixa isso pra lá esse negócio de o crente quando vai estudar ele emburrece ele estuda pra burro frases que a gente ouviu frases que a gente ouviu e enfim chegamos na Chominec e a Chominec ela tem ela tem um boom muito significativo aqui no sul e na nossa vida depois que nós nos conhecemos que legal quando a gente fez a mentoria da jornada do empreendedor do reino quando eu conheci o C12 dá uma olhada na postagem do C12 olhei C12 comecei a ler muito material conheci João Mordomo o BAM o Tela que legal vários outros eu olhava deixa eu ver quem é que segue o André quem é que o André segue e eu comecei a dar uma olhada no teu Instagram segue esse cara eu vou seguir também também vou seguir esse aqui fez um podcast vou seguir esse cara aqui então o bacana de tudo isso é que a gente vai vendo essa movimentação e trazendo a conexão bíblica de tudo aquilo que a gente faz e aí a gente tem uma frase que a gente trabalha a gente tem um CPF convertido precisa ter um CNPJ convertido que a gente trabalhar o nosso negócio pra glorificar o nome do Senhor e essa é a pegada da Chaminek nós trazemos toda essa questão entendemos que o Senhor que vende pipoca a senhora que faz um bolo que tem um que faz um doce alguma coisa é aquela pegada como que eu um sapateiro posso glorificar o Senhor faço os melhores sapatos e cobre um preço justo exato então nós entendemos aqui enquanto Chaminek enquanto coordenadoria de homens e mulheres de negócios que os nossos negócios eles glorificam o Senhor não só através de dízimos e ofertas amém mas simplesmente pelo fato de nós existirmos como negócio na sociedade pra trazermos redenção sim pra outras pessoas muito bom hoje exatamente hoje daqui algumas horas a gente vai iniciar o evento da Chaminek aqui em Porto Alegre e tem pessoas que não conhecem a Cris que vão estar aqui deixa eu ver esse negócio que vocês falam tanto de negócios à luz da Bíblia porque onde eu vou eu falo sobre isso não mas a Bíblia o que a Bíblia tem a ver com vendas o que a Bíblia tem a ver com administração o que a Bíblia tem a ver com a igreja doce ilusão e uma certeza também Bíblia tem a ver com a igreja porque igreja é a gente então a Bíblia tem a ver com a gente muito bom seja atrás de um púlpito ministrando uma palavra no grupo de jovens ou seja atrás de uma mesa negociando preço muito bom com outra pessoa ali a gente exerce o nosso ministério e o Chaminek a gente vê dessa forma maravilhoso maravilhoso quem quiser conhecer Ismael você sua empresa Chaminek como faz? vamos lá eu Ismael Ribeiro no YouTube YouTube a gente está começando tem uns dois ou três vídeos lá que a gente está lançando YouTube Instagram é meio que o eixo de tudo do Instagram você consegue ir para o LinkedIn consegue ir para as plataformas lá onde a gente vende alguns treinamentos que a gente está começando essa questão do digital também mas ali no eu Ismael Ribeiro está tudo centralizado então a gente tem um posicionamento diante da da sociedade a gente não esconde que é pastor a gente não esconde que é crente a gente não esconde que está à frente de uma igreja a gente não esconde que tem negócio que legal onde a gente está essa frase aí parece frase de igreja é também sou pastor ah pastor tem um negócio achei que pastor não trabalhava ô miserável então tudo ali no Instagram você consegue você consegue ter um ter um acesso a gente ali maravilha link de tudo aqui na descrição pessoal Ismael muito obrigado por compartilhar sua trajetória abençoar o nosso pessoal inspirar as pessoas e com certeza a gente vai fazer muito mais juntos para o reino de Deus legal possivelmente o público ficou no meio desse cara deu um nó na cabeça literalmente e esse nó eu compreendo que indo para um lado vai para o outro busca aqui busca lá busca é uma das estratégias que Deus colocou no nosso coração de compreender que através desse nó as pessoas nossa eu estou com um novelo todo embaralhado deixa eu começar a puxar fiozinho por fiozinho e várias pessoas têm construído roupas lindas depois de desembaralhar esse novelo que fica na cabeça das pessoas amém tenho certeza que as pessoas foram abençoadas muito obrigado meu irmão se você ainda não é inscrito se inscreve aí compartilha esse episódio com outras pessoas que precisam assistir isso valeu galera até a semana que vem legal obrigado meu irmão tchau tchau